Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar pegando a nova skin da Dalkiaw, tá? Lembrando que lá na primeira skin, quando lançou a skin da Angela, eu falei pra vocês que eu ia pegar as três skins, né? Que seria aquela crossover de mangá da Angela, do Luban e da Dalkiaw, beleza? Então hoje eu vou estar pegando a da Dalkiaw, que é a última skin, né? Do trio de crossover de mangá. Ela chegou, infelizmente, ela chegou por roleta, tá? Eu não sabia disso. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que ia ser roleta. Eu achei que ela ia vir com o emblema de lendária, preço fixo. Mas, pra nosso azar, ela não veio a preço fixo, tá? Então isso é muito chato mesmo. Tô me sentindo chato, cara. Não queria desse jeito. Só que tem um porém, rapaziada. Como eu já tenho todas as skins aqui, eu vou trocar as minhas recompensas por desejo. Então eu vou diminuir o meu gasto, tá ligado? Então ao invés de eu gastar, sei lá, da última vez que eu roletei isso aqui foi da Gélida. Parecido com esse era o da Gélida. Onde você tinha que pegar um cristal e conseguir a skin da Gélida. Ou roletar até chegar no 5 lá em cima pra coletar a skin. Mas o da Gélida, eu girei na íntegra. Eu não troquei nada por nada. Dessa vez não. Dessa vez eu vou trocar as minhas recompensas por desejo. Você pode. Se eu tiver 3 recompensas, eu posso trocar por 1 desejo. Então a cada 10 roletadas, eu vou conseguir 2 desejos de graça, entendeu? Isso é uma forma de economizar o seu ticket, beleza? Como eu já tenho todas as skins do jogo, quase. Então nada aqui me interessa mais. Só a skin da Dalkiel. Dá-lhe? Seguinte, rapaziada. Vou estar roletando aqui. E vamos ver quando a gente vai gastar nesse vídeo. E eu vou soltar outro vídeo jogando com a Dalkiel já, beleza? Então é o seguinte. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, antes de começar rapidinho. Eu preciso de um editor de vídeo, mano. Então se você tem uma habilidade, se você joga One of Kings, conhece o jogo e edita, me chama no Instagram, o link tá na descrição. Fechou? Bora lá então, sem mais delongas. E dá-lhe, mano. Dá-lhe, dá-lhe. É um projetinho novo que eu tô fazendo e eu vou precisar de um editor. Um não. Talvez até mais. Calma aí, cara. Calma aí. Para de me mandar mensagem. Vamos lá. Bora roletar aqui, vai. Eu não vou mostrar novamente. Dá-lhe. Creio eu que se eu posso selecionar tudo e desejar três vezes. Tá, eu tava com 25.800, né? Vamos ver quanto que a gente vai gastar aqui. Posso selecionar de novo. Faça um desejo. Ganhei a skin do Luxia, mano. Eu não tinha a skin do Luxia não, tá ligado? Essa skin aqui, ó. Ah não, já tem as três. Já tem as três. Ó, mais um desejo, mano. É assim, rapaziada. A gente vai economizar nessa brincadeira aqui, pô. Vamos ver quanto que a gente vai gastar, mano. Ah, aqui eu não posso, aqui eu não posso. Eu tenho que clicar, né? Boa, dois desejos. Tá, vambora, vambora. É padrão, né? Eu vou roletar mais uma vez. Pronto. Ó, até agora eu gastei mil tickets, tá? 1.200 tickets. Selecionar tudo. Quatro desejos aqui. Nada. Ah, eu não tenho o da... O da Daokia o cachorrinho. Eu vou ficar pra mim, pô. Aquela aí eu não tenho ainda, não. Pronto. Eu ganhei duas skins que eu não tinha. Três skins, na verdade, né? O Zong Kui. A da Daokia o cachorrinho. Gatinha, né? E o da coisa ali. Isso aqui eu vou trocar, mano. Bora lá. Gastei mil, né? 1.200 tickets. Se não, eu vou ficar com os negócios da roleta do... Eu ganhei mais uma skin que eu não tinha, rapaziada. Que é o da Wend, mano. Eu vou ir trocando aqui pra economizar o máximo possível. Já tenho. Já tenho. Mais um desejo. Dá ali, rapaziada. Eu tava com 25 mil. Eu gastei 1.500, tá? Eu tava com 25 mil. Tava com 25.800. Não, eu gastei 2.200. Gastei 2.200, rapaziada. 2.200. Mas agora, a próxima eu já pego. Ih! Não era pra vir agora, não? Vou tirar esses daqui, cara. Isso aqui é bom pra mim roletar lá e pegar as outras skins. Ó, já tenho, já tenho. Posso roletar. Já tenho. 2 desejos. Tá, quantos que falta, mano? Eu não consigo saber ali. Já tinha dado o Kiao, né? Cara, acho que se eu der 10 aqui é gasto, né, mano? Acho que não tem necessidade de eu bater 10 aqui, pô. Eu tava com 25 mil e 500. Tô com 23.140. Cara, eu posso dar mais uma roletada ali. Cara, eles são muito ligeiros, mano. Eles não entregam, tá ligado? Eles não entregam, moleque. Mesmo eu economizando as roletadas, eu economizei. Você viu o tanto de giro? Você viu o tanto de giro que eu economizei, né? E, ó, já gastei 3.500, mano. Mais um, mais um. Mais 8 vezes, mano. Eles tão pedindo mais 8 vezes. Vamos ver. Ó, eu vou roletar aqui. Eu vou roletar de graça aqui, tá ligado? 10 vezes. Vamos ver se vai vir. Vem, moleque. Peguei, 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 rapaziada. Peguei, meu. Que aleluia. Que isso, cara? Mano. Rapaziada, vocês viram? Mesmo eu economizando, fui obrigado a pegar, pô. Eu não me exame, eu fui obrigado a pegar, pô. Fui mais de 5k, pô. Mais de 5k, não. Fui mais de 3k, pô. Presionar tudo. Mandar por mensagem. Eu já tenho, né? Mano, eu ganhei 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ganhei 6 skins que eu não tinha, tá? Lembrando que a skin da Wendie, da Daokiao e do Zhongkui são 3 skins épica, tá? Então já dá o valor de 2.200. Tá bom, pô. Aqui não me interessa. Tá, eu comecei o vídeo com 25.500, né? Tô com 22.339. A gente gastou o total aí de 25.500 Menos 22.339. 3.160 Lembrando que com 3.160 eu peguei a skin da Daokiao e 3 skins épica que eu não tinha, tá? Então pode ser que valeu a pena, pô. Aí, ó. Essas 3 skins épica. Bichinhos queridos, líder de torcida e fliperama. Eu não tinha. A skin da dentro também não tinha. Dá ali, rapaziada. Dá ali. Ó, não foi uma coisa ruim não, tá? Por 3.000, cara. Economizando nos giros. Beleza. Eu lembro que o da Gélida eu não economizei nos giros e eu gastei 5.000, mano. Pra pegar o da Gélida. E o da Gélida era igualzinho. Essa skin da Gélida aqui, ó. Cadê a skin da Gélida? Essa skin da Gélida aqui, mano. Essa aqui, ó. Era igualzinho. A roleta era igualzinha. Era a mesma coisa. Você tinha que chegar lá em cima pra você pegar isso aqui. Eu gastei 5.100. Agora, na Daokiao, eu gastei só 3.100. E ainda peguei 3 skins épica. Não tô falando que vale a pena. Né? Mas, pra quem quiser aí, dá ali, pô. Eu vou gravar um vídeo com ela. Triozinho, mangá, crossover. Se você gostar do vídeo, já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o likezão. Comenta. Faz a boa aí. Se inscreve no canal. Não esquece, mano. Deixa o seu like. E se você é um editor com capacidade de querer me ajudar a um projetinho novo aí, faz a boa. Me chama lá no Instagram. Link tá na descrição. Se você quiser comprar ticket mais barato, moedas, tá? Link também tá na descrição. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado pra quem cheguei até o final. Valeu. E a nós, rapaziada. Ah, e lembrando que eu ganhei bastante... Lembrando que eu ganhei bastante coisa aqui, né, pô. Tô com 436, mano. Dá-lhe, dá-lhe. Não é nada, né? 436 não é nada. Imagina, vem, mano. Eu só vou girar aqui, só por... Só por sacanagem. Não vem, né? Não vem, não vem. É impossível, mano. Dá-lhe, é isso, rapaziada. Valeu. E a nós, fui. E a nós, fui.